Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi minhas crianças, vocês vieram ver a bagunça que eu vou apontar hoje, né? Ah, hoje até que tem uma bagunça legal, porque também tem papá e eu adoro papá. Mas, gente, você aí neste cantinho, isso mesmo, você que tá tomando figelante nem quer me dar. Você não é nossa criança, né? Eu nunca vi você aqui. E você corre aqui no nosso canal e se inscreve para se você não acha que acha. E você vê tudo de legal que a gente faz. E olha que é muita bagunça, hein? Ai, tinta! Olha que aqui tem uma caixinha cheinha de tinta. Já sei, eu vou brincar e é de pinta. Hum, que cor que eu vou escolher? Tem vermelho, verde, banco, maré, lupeto. Hum, acho que eu vou querer vermelho. Nossa, que vermelho, bonitinho. Ah, mas eu lembrei que eu nem tenho pichão. Ah, não tem problema, já vou resolver isso. Vamos pintando com a mãozinha, que vai ficar bonito também. Ah, tem Ju. Eu vou pegar Ju também. Ah, eu adoro a cor azul. Essa bagunça de hoje vai ser muito legal. Ai, foi bom brincar de tinta, mas bateu uma fominha. Oba, Nutella, eu vou comer. Ei, mas pera aí, Amandinha. E foi, mamãe. Lavou as mãos? Sim, mamãe, eu lavei. Hum, está mentindo? Não, mamãe. Então mostra as mãos, Amandinha. Hum, olha a minha mãozinha. Vai lavar essas mãos agora, Amandinha. Vou lavar para comer Nutella. Mamãezinha, olha aí, eu já lavei as mãos. Ah, slime. É aquele copinho de slime, eu vou pegar. Hum, mexendo em slime é legal. Vem cá, slime, vem cá. E slime tica é bem pegajoso. Ai, eu adoro brincar com slime. Ei, olha aqui meu slime que grandão. Vou lá comer alguma coisa. Hum, a Nutella está bem aqui me esperando. Epa, pera aí, Amandinha. Lavou as mãos? Lavei, mamãe. Hum, você está mentindo, Amandinha. Não, mamãe. Deixa eu ver essas mãos. Opa. Amandinha, vai lavar essas mãos. A mamãe tem razão. Tem que lavar a mão antes do papá. Mas como eu vou de comer de colherzinha, nem vai ter problema. Manda para cá, mamãe. A Nutella para mim. Olha só que delícia me dá, mamãe. Hum, Nutella eu adoro, eu adoro. Mas, mamãe, encha a colher, mamãe. Hum, como eu adoro Nutella. Hum, muito bom. Delícia de Nutella. Mas você é de casa, amiguinho. Tem que lavar a mão antes do papá. Até mesmo se você for com medo de colherzinha. Um beijo. Um beijo com gostinho de Nutella. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.